Vivendo Plenamente Autor, Pastor Márcio Valadão Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha 1ª edição, maio de 2011 Introdução O conceito de algumas palavras apresenta por si só uma compreensão do que seja o propósito do Senhor. Já outras não são bem interpretadas. Exemplo disso é a palavra mundo. Ela apresenta várias conotações. Uma das expressões mais conhecidas da Bíblia está no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16 que diz Porque Deus amou o mundo. João não usa essa expressão no sentido literal ou seja, um mundo composto por montanhas, mares, florestas. Não. O contexto de mundo mencionado por João refere-se à humanidade. Ele fala de pessoas de corações que pulsam porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna. Para todo aquele que nele crê não precisa ser um experto para saber que o vulcão não irá crer o mar não irá crer as florestas não irão crer então mundo em João 3, 16 refere-se ao ser humano este mundo sou eu, é você mundo pode significar também sociedade nesse sentido temos um conceito diferente ele não se refere simplesmente aos seres humanos como vimos antes mas estamos envolvidos nele se você estiver num lugar fechado sem nenhuma entrada de ar certamente não irá resistir o respirar é algo natural nós até esquecemos dele mas basta acontecer qualquer obstrução para lembrarmos o quanto ele é essencial e de maneira semelhante é o nosso viver dentro do sistema mundo o cosmos que é mais do que simplesmente as montanhas os rios as florestas existe um mundo que está além das pessoas que estão ao nosso lado e da nossa inserção dentro deste contexto outro contexto semelhante é o da igreja igreja na língua grega significa eclésia que quer dizer chamados aqueles que foram tirados arrancados deslocados tirados do mundo para outro sistema muitas pessoas imaginam que pertencer a uma denominação e ser parte da igreja é a mesma coisa não isso não é verdade ser igreja é ser membro do corpo de Cristo e não apenas faz parte de uma estrutura diz a palavra que nós fomos arrancados do império das trevas e transportados para o reino do filho do seu amor note bem império e reino o reino passa de pai para filho o império é diferente é algo conquistado Satanás tem o império dele porque usurpou ele não recebeu um reino que é passado de pai para filho e é assim sucessivamente pai que a tua bendita palavra nos edifique nos console e nos transforme da glória em glória a tua própria imagem o senhor disse e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará senhor nesta hora mais uma vez queremos deixar o nosso coração sensível para ouvir a verdade queremos ó pai não ser apenas ouvintes da tua palavra mas praticantes dela conceda-nos graça sabedoria a unção do senhor para que nesta hora todo o propósito da tua palavra possa se cumprir no nome precioso do senhor amém ligado ligado à videira por estarmos neste mundo nos relacionamos com a sociedade chamada mundana contudo nela não existe apenas mazelas imperfeições nós cristãos não somos mais desse mundo mas estamos nele e veja o que Jesus diz no evangelho de João capítulo 15 a partir do verso 1 eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor todo o ramo que estando em mim não der fruto ele o corta e todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda vós já está limpos pela palavra que vos tenho falado permanece em mim e eu permanecerei em vós como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira assim nem vós o podeis dar se não permaneceres em mim eu sou a videira vós os ramos quem permanecer em mim e eu nele esse dá muito fruto porque sem mim nada podeis fazer se alguém não permanecer em mim será lançado fora a semelhança do ramo e secará eu apanham lanço no fogo e o queimam se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós pedireis o que quiseres e vos será feito nisto é glorificado meu pai em que deis muito fruto e assim vos tornareis meus discípulos como o pai me amou também eu vos amei permanecei no meu amor se guardares os meus mandamentos permanecei no meu amor assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu pai e no meu amor permaneço tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo o meu mandamento é este que vos ameis uns aos outros assim como vos amei ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando já não vos chamo servos porque o servo não sabe o que faz o seu senhor mas tenho-vos chamado amigos porque quanto ouvi de meu pai vos tenho dado a conhecer não fostes vós que me escolhesteis a mim pelo contrário eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e de frutos e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto pedires ao pai em meu nome eu vou-lo conceda isto vos mando que vos ameis uns aos outros se o mundo vos odeia sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim se vós fosseis do mundo o mundo amaria o que era seu como todavia não sois do mundo pelo contrário dele vos escolhi por isso o mundo vos odeia lembrai-vos das palavras que eu vos disse não é o servo maior do que o seu senhor se me perseguiram a mim também perseguiram a vós outros se guardaram as minhas palavras também guardarão a vossa tudo isso porém vos farão por causa do meu nome porquanto não conhecem aquele que me enviou se eu não viera nem lhes houvera falado pecado não teria mas agora não tem desculpa do seu pecado quem me odeia odeia também o meu pai se eu não tivesse feito entre eles tais obras quais nenhum outro fez pecado não teria mas agora não somente tem eles visto mas também odiado tanto a mim como a meu pai isto porém é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei odiaram-me sem motivo quando porém vier o consolador que eu vos enviarei da parte do meu pai o espírito da verdade que dele procede esse dará testemunho de mim e vós também testemunhareis porque estás comigo desde o princípio João capítulo 15 verso 1 a 27 se nós não tivéssemos a bíblia completa como temos hoje se tivéssemos apenas o capítulo 15 de João não teríamos tudo aquilo que precisamos para viver uma vida vitoriosa aqui na terra pois nesse texto temos a súmula o resumo de tudo que precisamos para viver quando alguém que é o ramo está ligado à videira ele recebe a vida da videira ele recebe a mesma vida mas se desligar da videira ele não pode receber a vida dela como resultado disso ele irá murchar e secar a nossa fé não é uma religião a nossa fé não é uma doutrina a nossa fé é comunhão é intimidade ou seja estar ligado à videira que é Jesus Cristo precisamos estar ligados nele para recebermos a vida se a pessoa ficar longe do Senhor Jesus ela jamais conseguirá viver a vida de Jesus aquele que está fora da videira por mais que tente imitar a vida da videira e Jesus é a videira ele nunca irá conseguir porque precisa da vida quando a pessoa está ligada à videira ela recebe a mesma vida da videira e produz os mesmos frutos da videira nesse sentido o fruto da vida do cristão é o amor porque Deus é amor Jesus é amor e se estamos ligados à videira que é Jesus recebemos deste amor por isso o amor flui naturalmente na vida daqueles que são ligados à videira eles não precisam fazer força para dar esse fruto já o contrário acontece com aqueles que estão desligados de Jesus Cristo tornaram-se semelhantes a uma árvore de Natal sem frutos verdadeiros apenas cheios de badulaques tudo é artificial quando Jesus diz permanecei em mim você pode escolher pois é livre para permanecer ou para se afastar mas não pode esquecer de que o Senhor permanecerá em você se você permanecer nele permanecei em mim e eu permanecerei em vós como pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira assim nem vós o podeis dar se não permaneceres em mim verso 5 Jesus está dizendo que os frutos da vida daquele que nele permanece acontece de maneira natural espontânea agora se a pessoa estiver separada ela se torna apenas religiosa e o religioso tenta ter a vida em Deus mas consegue somente uma limitação consegue ser apenas uma árvore artificial cheia de enfeites cheia de regras disso e daquilo mas não produz o fruto entretanto quando está ligado a videira o resultado é eu sou a videira vós os ramos quem permanece em mim e eu nele nesse dá muito fruto porque sem mim nada podeis fazer há alguns anos eu tive um infarto lembre-me tão bem desse dia do momento em que cheguei ao hospital deitado na maca o médico foi até mim e disse o senhor está tendo um infarto eu sabia o que ele estava dizendo o que estava se passando sabia as consequências por isso sei que hoje eu estou aqui é porque Deus continua tendo um propósito na minha vida e se você está vivo é porque Deus continua tendo um propósito para sua vida também pode ser que você não tenha tido um infarto mas certamente já teve muitos livramentos de Deus mais do que pode imaginar tudo isso ele fez por você porque tem propósitos para sua vida a vida que conta se alguém não permanecer em mim será lançado fora a semelhança do ramo e secará eu apanham lançam no fogo e o queimam tudo na vida é uma escolha ou você escolhe viver ligado à videira ou desligado dela Pedro passou a seguir Jesus de longe porque iria negá-lo Mateus capítulo 26 verso 58 mas seguir a Jesus de longe é prejuízo certo e a extensão da distância é o que menos importa tanto faz você estar um centímetro um milímetro um quilômetro longe da videira tanto faz a pessoa adulterar com alguém mais feio ou mais bonito da terra tanto faz a pessoa roubar 45 milhões de reais ou 45 reais estar longe é errar o alvo é escolher a maldição e não a benção aos olhos do senhor a separação independe da distância seja ela pouca ou muita não faz diferença nenhuma alguns acreditam que existe hierarquia no que se refere ao pecado pecadão e pecadinho pecado é pecado não existe não existe um único pecado que não tenha sido a causa de jesus cristo ter morrido na cruz não existe um único pecado que não nos separe de deus não existe um único pecado que deus não odeie não existe um único pecado que o salário dele não seja a morte se o mundo vos odeia sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim verso 18 o mundo odeia jesus e os que estão ligados em jesus o mundo odeia jesus porque satanás ainda está agindo no mundo não sei se você já teve a oportunidade de observar a estrutura de uma videira e caso ainda não tenha feito certamente ficará admirado ao fazer nela existem galhos muito compridos existem galhos que são a metade do outro existem aqueles que estão começando a brotar existem alguns que estão na videira há anos e outros recém-nascidos a situação de cada galho pode ser diferente mas todos estão ligados e recebem a mesma vida o mundo odeia jesus e se tem a mesma vida dele vai odiar também a mim e todos os que estão ligados a ele se o mundo odeia a videira ele vai odiar a todos na mesma sequência aquele que entrega a vida a jesus percebe o antes e o depois da conversão antes o telefone não parava de tocar os amigos de farra não abriam mão da presença do não convertido a presença dele nas festas boates barzinhos era indispensável depois da conversão estes mesmos amigos que tanto faziam questão da companhia passaram a ter raiva a desprezar o tão querido amigo por ele ter ligado a sua vida a cristo o coração desse ramo se encheu de amor de misericórdia de compaixão mas as pessoas passaram a odiá-lo elas estão reagindo segundo as palavras daquele que tudo sabe que tudo suportou que vivenciou essa realidade Jesus Cristo seu mundo vos odeia sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim o mundo não vai odiar a mim e a você ele odeia a você porque estamos ligados à videira mas mesmo sendo tão odiados Jesus também disse isso vos mando que vos ameis uns aos outros verso 17 o amor dele é maior a misericórdia dele sobrepõe o ódio o verso 19 está escrito se vós fosseis do mundo o mundo amaria o que era seu como todavia não sois do mundo pelo contrário dele vos escolhi por isso o mundo vos odeia os que estão separados da videira se amam porque estão mortos espiritualmente mas a palavra morte não significa aniquilamento destruição em Efésios capítulo 2 verso 1 lemos ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados enquanto não se ligarem à videira estarão mortos e com uma identidade peculiar os mortos fendem e são insensíveis aquele marido que ainda não tem Jesus trai a esposa como se fosse algo normal a consciência dele não o acusa agride fisicamente a esposa e a consciência dele permanece na mesma espanca os filhos e continua totalmente sensível furta objetos no trabalho e vai para casa sentir-se o mais esperto do mundo já o vivo sente o mais superficial espetada de uma agulha ele é sensível à voz do espírito que o constrange pelo erro e conserta tudo o que é errado aquele que recebe a vida torna-se alguém melhor a esposa recebe um marido novo o marido recebe uma esposa nova os pais recebem filhos novos tudo se transforma na vida do cidadão dos céus os que estão longe de jesus se escandalizam com aqueles que estão em jesus ao ver você indo para a igreja dizem que perca de tempo ao invés de ir para o clube vai ouvir o pastor e dar dinheiro para ele ser dizimista viver em santidade congregar são atitudes loucas para o mundo este não entende que essas atitudes são daqueles que tem vida que tem um coração cheio de misericórdia cheio de amor cheio de compaixão de carinho de verdade tudo muda na vida daquele que se liga à videira a fé cristã não é tudo que tem sido pregado aí fora ela é aquilo que deus diz e para ter o conhecimento do que deus diz é preciso estudar a palavra ler a bíblia pois lê-la percebe-se que a fé cristã é a vida de deus em nossa vida e ninguém consegue imitar a vida dele e a palavra diz no verso 18 se o mundo vos odeia sabei que primeiro do que a vós outros meu de homens se vós fosseis do mundo o mundo amaria o que era seu como todavia não sois do mundo pelo contrário dele vos escolhi por isso o mundo vos odeia Deus escolheu você querido você não pertence mais ao mundo aleluia na carta aos hebreus capítulo 11 versos 13 ao 16 lemos todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas vendo-as porém de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra porque os que falam desse modo manifestam em estar procurando uma pátria e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram teriam a oportunidade de voltar mas agora aspira uma nova para a pátria superior isto é a celestial por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus porquanto lhes preparou uma cidade tempo determinado e já no capítulo 13 verso 14 da carta aos hebreus está escrito na verdade não temos aqui cidade permanente mas buscamos o que há de vir querido estamos no mundo mas nós não somos do mundo entretanto muitas pessoas têm sido enganadas pelo diabo para pensarem que a vida se resume no aqui e agora nós que estamos em Cristo entendemos que somos peregrinos nesse mundo que estamos aqui somente de passagem o peregrino não tem morada permanente ele está numa caminhada ele tem este pensamento aqui não é meu lar aqui não é minha morada permanente ele ao contrário daquele que está desligado de Jesus sabe que não vai ficar aqui para sempre muitas pessoas lutam batalha para acumularem bens materiais Deus pode dar a você uma frota de caminhões centenas de apartamentos mas tudo vai ficar aqui nada disso levaremos para o lar celestial o peregrino apenas faz uso das coisas mas não permite que as coisas o usem ele é solto livre desprendido não tem morada fixa vive caminhando na primeira carta de Pedro capítulo 1 verso 17 está escrito ora sem vocais como pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um portai-vos com um temor durante o tempo da vossa peregrinação sessenta e um anos este é o tempo da minha peregrinação atual o texto diz que durante o tempo da vossa peregrinação não é o tempo da vossa vida o peregrino está de passagem não cria raízes sabe que não existe isso aquilo é meu ele sabe que pode ter tudo mas nada pode tê-lo na primeira carta de Pedro capítulo 1 a partir do verso 18 lemos sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais o legaram mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula o sangue de Cristo conhecido com efeito antes da fundação no mundo porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós que por meio dele tendes fé em Deus o qual o ressuscitou dentre os mortos ele deu glória de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus primeira Pedro capítulo 1 verso 18 a 21 apesar de eu e você estarmos neste mundo nós não devemos ser parte dele o navio é para estar nas águas mas quando a água está nele gera um grande problema também é assim ao barco você está no barco o barco está sobre as águas mas se a água estiver no barco você sofrerá as consequências no evangelho de João capítulo 17 a partir do verso 14 lemos eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou porque eles não são do mundo como também eu não sou João capítulo 17 verso 14 a 16 o capítulo 17 de João é uma oração a oração de Jesus nela o Senhor abre o coração diante do Pai Jesus intercede Jesus Cristo clama não peço que os tire do mundo e sim que os guarde do mal você é como um navio você está no mar e Jesus quer que você vá para a terra mas ele pede clama para que a água não entre no barco por isso ele intercede dizendo não peço que tires do mundo e sim que os guarde do mal no período chamado Idade Média algo estranho começou a acontecer as pessoas queriam sair do mundo e para isso começaram a construir mosteiros e conventos esses passavam a alojar as pessoas as famílias e ali elas ficavam em silêncio na tentativa de isolar do mundo talvez pensassem que agir de tal maneira estariam fora do mundo que ele não exerceria qualquer influência na vida delas mas foi isso que Jesus pediu para que fizéssemos não ele não quer que o seu povo esteja em conventos ele também não quer que o seu povo esteja em mosteiros pois não adianta sair fisicamente do mundo deste sistema ah eu vou para este lugar porque lá dentro não terei nenhum contato com o mundo logo não serei tentado querido isso é um engano o fato de ficarmos fechados dentro de qualquer lugar não isenta ninguém das tentações humanas por isso Jesus ora dizendo não peço que os tire do mundo e sim que os guarde do mal eles não são no mundo como também eu não sou o apóstolo reforça essa verdade na carta aos humanos capítulo 12 verso 2 e não vos conformeis com este século mas transformá-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus parecido com Cristo por duas vezes ganhei de um irmão querido uma bandeja de empadinhas e as empadinhas eram redondas porque a forma na qual elas foram preparadas eram redondas mas caso a massa e o recheio tivesse sido colocado numa vasilha com formato de estrela elas teriam a forma de estrela porém o formato não influencia no sabor das empadas elas continuam tendo o mesmo gosto quando a bíblia diz e não vos conformeis com este mundo podemos contrapor com o exemplo da empadinha assim como ela o mundo tem uma forma entretanto esta não serve para aquele que não é do mundo a empada pode se adaptar a qualquer forma e continuar com o mesmo sabor mas conosco é diferente ao contrário das empadinhas não podemos nos moldar ao mundo porque o nosso sabor pode sofrer alterações por isso querido você não pode não precisa se conformar com o mundo no mundo temos a chamada moda surge uma depois outra e outras mas você não pode fazer uso daquela que não serve para você para a sua idade ou para o seu biotipo também não pode usar algo que desperte a sensualidade que nada tem a ver com os valores cristãos não vos conformeis com este mundo com a moda deste mundo com os valores deste mundo não fique na forminha do mundo não importe com a opinião dos outros a seu respeito não siga ninguém siga somente a Jesus as palavras dele a massa da empadinha pode ser colocada em qualquer forma mas o cristão não a única forma que ele tem e deve ter é a cruz este é o formato que devemos ter em todo o tempo ele não deve ser mudado o cristão pode e precisa viver e dizer como o apóstolo Paulo estou crucificado com Cristo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e esse viver a que agora tenho na carne vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim Gálatas capítulo 2 verso 19 e 20 quando carregamos a cruz nos modelamos a ela a nossa forma é a vontade do Senhor é o querer dele em nosso coração não entre na forma do mundo que diz que os namorados devem se relacionar sexualmente mas a forma de Deus diz que o casal homem e mulher só podem tocar no corpo um do outro após o casamento o mundo vai lhe dizer que você deve estar na forma dele mas você pode escolher escolha a bênção e não a maldição escolha ter a forma de Jesus influenciando em Efésios capítulo 2 versos 1 ao 3 está escrito ele ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo segundo o príncipe da potestade do ar do espírito que agora atua nos filhos da desobediência entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da carne fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira como também os demais na vida do cristão tem que haver o antes e depois quando ele se ligou à videira ele passou a ter essa nova vida mas antes dele estar ligado estava separado morto espiritualmente veja o texto sagrado do de Gálatas capítulo 6 verso 14 mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo Paulo se gloriava somente na cruz de Cristo ele fez esta escolha em Filipenses capítulo 2 verso 15 lemos para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta na qual resplandeceis como luseiros no mundo a prostituição o adultério o crime as drogas a fornicação a mentira a corrupção tudo isso é perversão e aquele que escolhe essa forma torna-se parte de uma geração pervertida corrupta querido a única referência que existe no meio do mundo é a igreja no qual resplandeceis como luseiros do mundo quando eu falo igreja não me refiro a instituição porque infelizmente existem tantas placas de igreja mas muitas delas tem um conteúdo perverso e corrupto muitas delas não estudam mais a bíblia desprezam os valores cristãos e apresentam o ensino conformado com o mundo certo dia ouvi uma explicação de um fundador de igreja a respeito do aborto ele disse que é melhor legalizar o aborto do que deixar alguém nascer e esses se tornaram um ladrão um assassino um pervertido as pessoas que apoiam o aborto deveriam perceber que elas estão vivas é porque as suas mães delas não fizeram aborto muitas calam a voz quando deveriam falar e manifestar a realidade bíblica do qual resplandeceis como luseiros no mundo todo aquele cristão transformado é a igreja e por isso ele é a luz do mundo Mateus capítulo 5 verso 14 e a luz não se esconde ela resplandece ela brilha porque se não brilhar resplandecer como igreja torna-se apenas uma ilusão você e eu temos simplesmente que caminhar como igreja sem nenhum outro adjetivo assim diz o capítulo 4 versículo 4 ao 6 da primeira carta de João filhinhos vós sois de Deus e tem desvencido falsos profetas porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo eles procedem no mundo por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve nós somos de Deus aquele que conhece a Deus nos ouve aquele que não é da parte de Deus não nos ouve nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro eu fui comprado pelo sangue de Jesus eu tenho um dono eu sou de Deus os falsos profetas dizem que o diabo é maior que os demônios são maiores isso é mentira maior o que está em você em mim o Espírito Santo mora em nós o mundo ouve aqueles que são no mundo quando um pastor fala que o aborto é algo coisa que você pode fazer ele recebe aplausos do mundo quando pastores celebram casamentos de pessoas do mesmo sexo recebem aplausos do mundo mas a palavra do Senhor diz que eles procedem do mundo por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve no verso 6 de 1 João capítulo 4 diz nós somos nós somos de Deus aquele que conhece a Deus nos ouve aquele que não é da parte de Deus não nos ouve e nisso conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro nós amamos verdadeiramente os homossexuais queremos vê-los salvos perdoados queremos vê-los experimentando a superabundância da graça de Deus porque somos igrejas amamos as prostitutas amamos porque Deus os ama visitei uma mãe de um filhinho de 5 anos acometido pelo câncer uma situação extremamente delicada mas esta mãe ama este filho ela o ama desesperadamente contudo ela não ama o câncer de forma alguma nós amamos os pecadores porque Jesus os ama mas há uma diferença muito grande entre amar o pecador e amar o pecado são situações completamente distintas nós amamos as pessoas mas não podemos amar aquilo que está destruindo da vida delas aquilo que as levará a separação eterna de Deus nós amamos porque Deus amou o mundo amou a todos Deus se ofereceu se entregou tão completamente no evangelho de Mateus capítulo 9 verso 9 lemos partindo Jesus dali viu um homem chamado Mateus sentado a coleteria e disse-lhe segue-me ele se levantou e o seguiu Jesus não viu um corrupto pois naquela época os coletores de impostos eram corruptos esses homens eram mal vistos pela sociedade a presença dele eram indesejadas eles eram considerados desqualificados mas Jesus viu um homem ele sempre viu o homem o verso 10 diz que e sucedeu que estando ele em casa à mesa muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos ora vendo isso os fariseus perguntaram aos discípulos por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores os religiosos se escandalizaram com a atitude de Jesus de comer com aquelas pessoas mas Jesus ama a todos incondicionalmente também na primeira carta de João capítulo 5 verso 19 temos o seguinte texto sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro já é no maligno aos olhos de Deus só existem dois tipos de pessoas os salvos e os não salvos os olhos dele não existe culto inculto gordo ou magro feio ou bonito não existe nada disso existem aquelas que estão no mundo e aqueles que estão fora tirados do mundo aqueles que já foram salvos e aqueles que serão salvos é por isso querido que a nossa atitude em relação aos valores do mundo devem ser diferentes também o mundo tem determinados valores que para nós não existem nós usamos as coisas do mundo mas nós não somos do mundo você pode usar o carro o iPad o MP10 pode usar de maneira sábia os recursos do mundo não é preciso viver como algumas igrejas nos Estados Unidos que adotam doutrinas e costumes esdrúxulos as pessoas não podem usar carros usam apenas carroças as mulheres fazem o pão dentro de casa parece que vive no século XVIII Tiago capítulo 4 verso 4 diz assim infiéis não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus aquele pois que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus em 1 João capítulo 2 verso 15 está escrito não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo se alguém amar o mundo o amor do pai não está nele porque tudo que há no mundo a concupiscência da carne a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do pai mas procede do mundo ora o mundo passa bem como a sua concupiscência aquele porém que faz a vontade de Deus permanece eternamente temos que resistir não nos deixar ser influenciados pelo mundo temos que ser influenciados apenas por Jesus e pela sua bendita palavra isso se quisermos ser felizes tal como descreve o salmo 1 a partir do verso 1 que diz bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite ele é como árvore plantada junto a corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhagens não murcham e tudo quanto ele fizer será bem sucedido ímpio é aquele que faz parte do mundo que não tem Jesus na vida os ímpios não são assim são porém como a palha que o vento dispersa por isso os perversos não prevalecerão no juízo nem os pecadores na congregação dos justos pois o Senhor conhece o caminho dos justos mas o caminho dos ímpios perecerá versos 4 a 6 nós estamos no mundo e usamos as coisas que nele estão ninguém precisa viver como um pré-histórico é preciso sabedoria para usar tudo aquilo que existe para nos abençoar de alguma maneira conforme nos orienta o apóstolo Paulo eu esqueci eu utilizo no mundo como dele não usassem porque a aparência deste mundo passa portai-vos com sabedoria para com os que são de fora aproveitai as oportunidades 1 Coríntios capítulo 7 verso 31 e Colossenses capítulo 4 verso 5 palavra final querido querida aproveita as oportunidades para testemunhar do Senhor fale de Jesus as pessoas Jesus não quer que a igreja dele esteja dentro dos muros é a vontade dele que sejamos o sal o lugar de sal não é no saleiro não é dentro do templo temos que dar sabor que é o amor de Jesus a vida dos que estão perdidos mortos espiritualmente os fariseus criticam a atitude de Jesus de estar com aquele agente classificava como indigno por eles mas Jesus ouvindo isso os sãos não precisam de médico e sim os doentes Mateus capítulo 9 verso 12 aqueles que não tem o Senhor estão doentes por isso precisam de cura remédio para serem libertos do pecado que adoece mata a igreja não existe para engordar as ovelhas para elas ficarem gordinhas e irem para o céu ela está aqui na terra para cumprir a vontade do Senhor Jesus diz ide porém e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos pois não vim chamar a justos e sim pecadores ao arrependimento verso 13 foi para isso que Jesus veio ele não veio apenas para ficar passando a mão na minha cabeça e dizendo filhinho eu te amo ele diz isso sempre para mim mas ele me diz que me ama para eu sair e falar aos outros que ele os ama na primeira carta aos coríntios capítulo 9 verso 19 está escrito porque sendo livre de todos fiz-me escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível recebemos muitas críticas negativas por conta da visão da conquista de 10% de Belo Horizonte para o Senhor mas esses que criticam talvez ainda nem saibam o que Jesus nos diz para ganhar o maior número possível nós não estamos buscando números estamos buscando vidas enquanto Deus permitir que esse coração que já bate há 61 anos continue a pulsar eu vou ganhar o maior número de vidas para ele pois essa é minha paixão procedi para com os judeus como judeu a fim de ganhar os judeus para os que vivem sob o regime da lei como se eu mesmo assim vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei embora não esteja eu debaixo da lei ao sem lei como esse eu mesmo fosse não estando sem lei para com Deus mas debaixo da lei de Cristo para ganhar os que vivem fora do regime da lei fez-me fraco para com os fracos com o fim de ganhar os fracos fez-me tudo para com todos com o fim de por todos os modos salvar alguns tudo faço por causa do evangelho com o fim de me tornar cooperador com ele versos 20 a 22 nós não temos que nos envergonhar da nossa fé temos que estar no mundo amando as pessoas que estão no mundo e não amando o sistema do mundo ao contrário temos que ter aversão a ele nós estamos vivos para cumprir o propósito do senhor examinai as escrituras porque julgais ter nela a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim João capítulo 5 verso 39 nós estamos no mundo mas não somos do mundo nós fomos tirados do mundo para hoje lançarmos as cordas para tirar os que ainda amam o mundo para que eles venham a conhecer a verdade que liberta e aquele que nos libertou está no trono reinando o seu nome é Jesus Cristo que nesta hora mais uma vez você possa entregar sua vida a ele que nesta hora o meu e o seu coração seja aquecido pelo amor do senhor e contemplemos a cruz que sejamos sempre constrangidos pelo amor dele e que jamais esqueçamos que o mundo passa bem como sua concupiscência mas aquele que conhece o senhor permanece para sempre Deus abençoe pastor Márcio Valadão Jesus se ama e quer você primeiro passo Deus o ama e tem um plano maravilhoso para sua vida porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça mas tem a vida eterna João capítulo 3 verso 16 segundo passo o homem é pecador e está separado de Deus pois todos pecaram e carecem da glória de Deus Romanos capítulo 3 verso 23 parte B terceiro passo Jesus é a resposta de Deus para o conflito do homem respondeu-lhe Jesus eu sou o caminho e a verdade e a vida ninguém vem ao pai senão por mim João capítulo 14 verso 6 quarto passo é preciso receber a Jesus em nosso coração mas a todos quanto receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber aos que crerem em seu nome João capítulo 1 verso 12 parte A se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação Romanos capítulo 10 verso 9 quinto passo você gostaria de receber a Cristo em seu coração faça essa oração de decisão em voz alta Senhor Jesus eu preciso de ti confesso te o meu pecado de estar longe dos teus caminhos abra a porta do meu coração e te recebo como meu único salvador e Senhor te agradeço porque me aceito assim como eu sou e perdoa o meu pecado eu desejo estar sempre dentro dos teus planos para minha vida amém sexto passo procure uma igreja evangélica próxima a sua casa nós estamos reunidos na igreja batista da lagoinha rua manuel macedo 360 bairro São Cristóvão Belo Horizonte Minas Gerais nossa igreja está pronta para lhe acompanhar nesse momento tão importante da sua vida nossos principais cultos são realizados aos domingos ficaremos felizes com sua visita uma publicação da igreja batista da lagoinha gerência de comunicação www.lagoinha.com